Oi gente, tudo bem? Vamos aprender a fazer essa delícia aqui? Olha, brigadeiro, chocolate, que delícia! Eu vou te ensinar o passo a passo. E esse bolo aqui, ele é bem diferente. Aqui eu fiz três técnicas. Ele é bem fácil, parece que complicado, mas não é não. As técnicas são, ele é naked cake, o bolo pelado que a gente vê o recheio. Ele é tall cake, porque ele é alto, tá? Então, se chama bolo alto ou tall cake. Ele é também drip cake, por quê? Porque caem essas gotículas da cobertura. Tá? Então, tudo isso eu vou te ensinar nesse vídeo. Tá maravilhoso e bem gostoso. E você ainda aprende a fazer, ó, o brigadeiro gourmet bem gostoso. E qual o tamanho dele pra você fazer esse tipo de decoração, tá? Eu também vou explicar como é que eu fiz esse topo de bolo. Bem facinho, pra você, quando tiver alguma encomenda de topo, que seja bem simples, você conseguir fazer. Não tá demais? A primeira coisa que você vai fazer é a farinha de trigo, o açúcar, vou misturar todos os secos. E olha, gente, eu tô fazendo com nescau, porque é da nesclê, né? Então, vamos fazer bem gostoso com as coisas da nesclê, que dá tudo certo. Aí, vamos misturar os ingredientes secos. Agora, você pode pôr os ovos, o óleo e o leite, nós vamos pondo aos poucos. Agora, é só acrescentar o fermento em pó. Prontinho, a nossa massa tá pronta. Pra fazer o nosso bolo alto, aqui eu tenho três formas de 15 centímetros por 7 de altura. Como eu quero fazer três bolos, então, eu só tenho essa de 10, que é bem alta, e essas duas de 7. Então, eu vou fazer nelas mesmo, porque eu vou pôr a mesma altura nas forminhas, e aí eu vou assar, vai dar certo. Pronto, agora as três, vai pro forno pré-aquecido a 200 graus, por 30 minutos. Enquanto assa, nós vamos fazer o nosso brigadeiro. Aí, vamos colocar duas latinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, e quatro colheres de chocolate, 50%. Nós vamos mexer antes de ir pro fogo, pra dissolver bem o chocolate, e depois aquecer. Agora, mexer sem parar, durante uns 10 minutinhos. Ó, tem vários testes, pra ver se o brigadeiro de enrolar chegou no ponto. Você pode tombar assim, ó, ele desgruda do forno. Você pode pegar um pouquinho, jogar em cima, ele fica parado, o montinho. Ou aquele do fundo da panela, mas eu ainda acho que o tombar, e o ficar parado em cima, é melhor. Ó, ele já vai tombando. Tá? Então, nosso brigadeiro tá pronto. Agora, você vai pegar e vai pôr numa travessa, levemente untada com manteiga. Aí, você vai pegar um filme plástico, e vai pôr ainda quente. Aí, você vai fazer ele entrar em contato com o brigadeiro. E aí, você pode pôr pra esfriar na geladeira ou no freezer, tá? O plástico não deixa criar aquela película lá em cima, enquanto esfria. Tá bom? O brigadeiro já tirei do freezer. Aqui tá a balancinha. Nós vamos colocar 20 gramas. Pra fazer um brigadeiro bem gordinho. Eu já passei margarina na mão. Vou enrolar e vou passar aqui no nosso granulado. Tá? Então, ele vai ficar bem gordinho, ó. E assim, nós vamos fazer bastante pra poder fazer o enfeite do bolo. Vou ensinar, pega uma peneirinha, como fica bem redondinho, tá? Pra gente poder pôr em cima. E aí, você conseguir um brigadeiro bem redondinho, que fica bonito, olha. Então, nós vamos molhar todos os brigadeiros. Pra fazer o recheio, você vai usar duas latas de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 90 gramas de chocolate branco, uma colher de sopa de manteiga, e três colheres de sopa de leite em pó. Antes de ir pro fogo, você mexe bem. Agora é só ir mexendo, até dar um ponto, como o brigadeiro. Já tá pronto. O nosso recheio de chocolate branco. Pra fazer o topo do bolo, você vai precisar de EVA com glitter, adesivo, você vai precisar também de lápis, tesoura, régua, cola própria pra EVA, durex, palitinho de churrasco, e fitilho, e uma folha de papel sulfite. Nós já temos o que a gente quer fazer. Aí a gente vai pegar o EVA com glitter do outro lado. Se a gente pôr assim, como a gente tá vendo, na hora que cortar, que virar pra esse lado, ele vai sair o contrário. Então, aqui a gente tem que fazer o contrário. Tá assim? Quando a gente vira, ó, fica certinho. Aí eu peguei aquela folha de adesivo que eu uso aqui na culinária, e cortei um dos adesivos. Pronto. Então, nós já temos o adesivo e um carro. Agora, você vai fazer os palitinhos. Primeira coisa é cortar dois pedacinhos de durex. Aí você vai fazer o fitilho. Então, aí aqui na pontinha, nós vamos colocar o durex. Tá? Aí a gente vai vir com o palitinho, a gente vai começar de cima pra baixo. Então, o lado pontudinho fica pra baixo. Volve com o durex e vem descendo, ó. Ó, na outra pontinha, põe o outro. Tá? E aqui nós já temos o nosso pauzinho enfeitado pro topinho do bolo. Agora, usando uma cola própria pra EVA e isopor, nós vamos pegar o que a gente quer fazer e vamos colocar o nosso pauzinho. Essa cola aqui, ela demora um pouquinho pra colar. Então, aí você vai deixar assim por uma hora colando. E assim você vai ter as letras e os números que você precisar. E se você precisar de desenho, você pode imprimir no papel filme que ele é bem brilhoso. Aqui nós já temos as três massas prontas. E aí, agora nós vamos desenformar. Ó, sai muito fácil, ó. Vamos por aqui. E vamos cortar esse topo que ficou alto. É só pegar uma faca de serra e passar. Pronto. Aqui estão os três bolinhos. Agora nós vamos começar a confeitar. Vamos tirar o papel que a gente pôs embaixo. aqui nós temos o creme. Ele já esfriou. Nós vamos dividir pelo meio. Mais ou menos a metade. Agora é só vim com a colher girando e acertando. Pronto. Agora falta só o topo. Agora para fazer a ganache nós vamos derreter 200 gramas de chocolate tomate branco. Esse meu fracionado. Tá? Quando tiver bem derretido aí a gente continua. Agora já ficou bem cremoso. Então vou pôr um pouquinho só, equivalente uma colher de sopa no máximo duas de creme de leite porque a gente quer uma ganache que depois ela fique firme. Se você puser muito creme de leite ela vai ficar muito mole. Então tem que ser pouco, tá? Ó, já mexi bem, então ela tá num ponto que ela escorre do jeito que a gente quer. Tá? E depois ela vai ficar mais durinha. Agora é só você pegar uma colher e começar a fazer os respingos. Aí você vai controlando quanto você quer. ó ó ó ó Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.